Eu não sou cachorro não Eu sou batata, batata, piracicaba, o pulo Você acha que ele vai venir? Sim, vai venir porque tem que pagar em guia É guia ou café? Música 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 Vamos ver a vida em colores porque esta é uma das 7 espécies de frutos da terra santa Música Não, vid, uvas Música 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 Vizinho, você sabe quanto tempo caminou Jesus por esta terra? Você pode caminar também aqui. Vizinho, vizinho. Vizinho, 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 vizinho. Vizinho, vizinho, vizinho. Vizinho, 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 vizinho. 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 Vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. Vizinho, vizinho. 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 Está muito frio, muito frio, cheiro aqui que está lá embaixo, está tão frio, já conosco. Está muito frio, muito frio, muito frio.